Oi minha gente, hoje eu vim com mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é relacionado à maquiagem que a gente ama porém não é algo muito simples, hoje eu trouxe alguns truques esquisitos de maquiagem pra vocês que eu vi por aí pela internet e fiz... não, eu preciso levar isso pro canal minha gente eu preciso mostrar as meninas com essas coisas bem esquisitas então se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de maquiagem, de truques, do paranaua e todo clica muito, muito no gostei pra mim e se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito, tá? me segue também lá no meu instagram, meu jeito que eu vou deixar aqui na tela pra vocês me sigam por lá porque eu estou sempre postando fotinhos e sempre no story conversando com vocês, tá? então bora deixar de papo e aí vamos logo pro vídeo bom gente, e olha o que temos aqui para o nosso primeiro truque um tomate e uma base eu vou tentar passar a base com a tomate mas será que dá certo, meu gente? eu vim nesse no instagram da nicktutorials e agora eu vou passar um pouquinho de base e tentar espalhar ai Paulo, tá gelado eita gente, tipo, é algo muito duro tacando na sua cara, sério ó não, 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 não vai ficar difícil, hein? tem que pegar um pincel, pegar um pincel e agora eu vou finalizar com o pincel, minha gente porque não fica bem aderido na pele, fica diferente bom gente, como vocês viram, não deu certo passar uma base com a tomate queridinhas, é melhor passar com a própria mão ou com a esponjinha ou seja, truque reprovado para o próximo truque nós vamos precisar de delineador e um friso nós vamos fazer, tentar fazer um delineador com esse friso aqui a gente vai colocar o delineador aqui eita, será que tem que tirar essa borrachinha? acho que não, né? vou colocar aqui o delineador e depois carimbar no olho vou colocar aqui acima ai, gente, eu tô com medo ficou bem grosso, Mousi não, em nome de Cristo, tá repreendido fica assim agora não, não, não não dá nem pra finalizar tá linda tá bonita, senhora tá asa de anjo asa de anjo gente, você acabei de fazer um delineado asa de anjo, tá meninas? muito prático basta pegar um friso, tacar o delineador e tacar no olho menina, que truque mais maravilhoso, querida gente, não sei com vocês mas comigo não funcionou não está aprovado, sério não dá a ver, velho olha só ficou tipo ficou tipo hiper grosso não enfim truque reprovado gente, e no próximo truque a gente tem que usar creme dental nos lábios sei lá pra esfoliar parece que ele tira as células mortas vamos cessar ver se isso funciona mesmo minha gente eu acho que arde na boca, né? arde ou arde? não sei eu acho que arde arde, arde mesmo arde? arde, tá arde não gente, já passei já esfoliei já passei o tempão já tá arde, hein? e agora eu vou tirar nossa, ardeu é legal o gostinho na boca, né? aqui como ficou os lábios não sai totalmente não sei se vocês conseguem ver aqui se for pra deixar mais macio ficou mas se fosse pra tirar as pelezinhas não não tirou ó ele não tira tipo a pelezinha morta que fica na boca nos lábios mas deixa mais refrescante e eu achei então tá aprovado minha gente e o próximo e último truque é fazer sardas com friso eu peguei aqui essa paleta de pó e eu vou usar o mais escurinho que é o tom da minha pele vou usar esse aqui ó aí eu vou usar esse daqui e vou usar as pontinhas do friso daí eu vou passando o friso na sombra sombra, pó, tanto faz e vou passando assim aleatoriamente nas bochechas aí eu nasci ruiva deveria nascer com raiva nasci ruiva deveria nascer com sardas também, né amigos? pronto gente fiz as sardinhas e ficaram assim fica bem artificial só que depois é só você passar um pincel como se fosse só limpando pra tirar o excesso e ele vai ficar mais sutil vamos ver ó gente depois de ter passado tava bem forte aí agora eu gente, olha esse delineado ó Deus ó Deus enfim eu já tipo, depois que eu passei eu passei um pincel tira no excesso e olha como ficou ficou bem real gostei gostei minha gente então o truque super, super, super aprovado se vocês encontrarem algum truque lá pelo Instagram me mandem por direct ou me marca roupas do benício é o meu Instagram me marca por lá porque eu vou adorar saber e quem sabe no próximo vídeo eu faça um truque que você mandou pra mim lá no Instagram aqui no canal né meus gentes me manda por lá me marca e tudo mais e aí minha gente o que vocês acharam do vídeo o que vocês acharam desses truques clica muito no gostei pra mim porque se vocês clicarem bastante no gostei eu posso trazer truques bizarros também comentem aqui embaixo quais truques que vocês querem quais vocês indicam também pra eu testar nos próximos vídeos tá espero muito que vocês tenham gostado do vídeo clica muito, muito, muito no gostei e se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito tá me segue em todas as minhas redes sociais que eu sou jubinício em tudo então é muito fácil de me encontrar um super super beijo fique com Deus e tchau seu amor me pegou você bateu tão forte com o teu amor nocauteou me tonteou veio a dona fui a luna foi que eu